A fim de conversar sobre a política brasileira atual e sobre o projeto presidencial de Marina Silva do PSB, o médico Walter Feldman compareceu à Hebraica de São Paulo e participou de um debate político com mulheres da comunidade judaica. Confira! O médico e coordenador-geral de campanha de Marina Silva, Walter Feldman, esteve presente na Hebraica de São Paulo para um debate político com a comunidade judaica feminina. Walter explicou aos presentes alguns pontos do programa de governo da candidata à presidência da república e falou sobre a delicada situação da política brasileira atual. Vocês têm acompanhado aí as denúncias, os problemas, a corrupção que está sangrando o Brasil, particularmente nas empresas estatais e na relação entre o governo, o executivo e o parlamento. Para mim a política sempre foi um instrumento importante de debate com as pessoas, de construção efetiva da democracia, mas também de elevação da consciência para que a gente lute sempre pelos nossos direitos. O Walter se prontificou, não é a primeira vez que ele vem ao clube, essa semana já é a segunda vez, e ele está fazendo um trabalho incrível para que a gente tenha uma outra possibilidade de voto e se intere das coisas que acontecem na política brasileira no momento atual. Walter respondeu a uma série de perguntas a respeito da candidatura de Marina Silva à presidência do Brasil, principalmente porque o debate aconteceu antes do primeiro turno. Acima de tudo, todos acreditam que é muito importante estar presente em debates como esse. Porque a gente está numa situação, a gente não vê saída e com tantas coisas que poderiam ser feitas. A gente precisa de estadista, de fato, a gente precisa de alguém que ponha a mão na massa. Eu acho fundamental que tenhamos essa participação, que possamos estar acompanhando, escutando tendências e construindo um posicionamento crítico, uma consciência crítica a respeito do processo. Essa é a essência da democracia.